Jornal do Meio Dia está de volta pra você e vamos falar de educação, de bons exemplos na educação, viu? Você sabia que alunos de Palhoça conquistaram prêmios importantes em 2015? Pois é, um aluno do ensino técnico fez parte da equipe que venceu uma competição internacional. Já os pequenos conquistaram a nota máxima na Provinha Brasil. É, eu fui até lá e conto essa história pra você. Você já ouviu falar de uma competição mundial chamada WorldSkills? É a maior competição de educação profissional do mundo. A edição deste ano foi no Brasil, em São Paulo, no mês de agosto. Estudantes de 60 países simulam desafios da profissão que devem ser cumpridos seguindo padrões internacionais de qualidade. E a equipe do Brasil conseguiu superar os coreanos, ficando em primeiro lugar. Um feito histórico. O jovem estudante e instrutor do Senai de Palhoça, na Grande Florianópolis, fez parte dessa equipe. Tem práticas que a gente fez na Olimpíada, tudo padrões mundiais, né? Então o Brasil tem grande chance e provou, ficando em primeiro do ranking, que a gente tem capacidade sim. E tudo o que ele aprendeu foi aqui, nas salas do curso técnico em manutenção de aeronaves do Senai. Os alunos têm contato com toda a estrutura física e elétrica dos aviões. Saem preparados para trabalhar nas empresas de aviação. Não só os investimentos em tecnologia, máquinas, equipamentos, mas também em pessoas. Temos professores altamente qualificados para fazer a formação profissional que o mercado exige. Além da parte mecânica e eletrônica das aeronaves, os alunos aqui do Senai também vão poder aprender a pilotar aeronaves. Este curso ainda está em implantação, mas em breve você vai poder ter acesso. E este simulador já é o início do que vem por aí. Simula justamente uma situação real de voo. Agora, por exemplo, a gente está passando em cima do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. A gente fez aqui, foi um voo visual, né? Então, assim, à noite, você tem que voar tudo por instrumento. Então, aqui, você sai um pouco da teoria, das apostilas, como é feito e como são trabalhados esses instrumentos para poder fazer o voo. E aqui a gente faz a parte prática. Jean Carlos está focado em outra área, edificações. Outro curso bastante procurado no Senai, já que existe a expectativa de crescimento imobiliário em Palhoça. Eu recebi dicas de outras pessoas, então, estou ganhando uma experiência e estou seguindo esse caminho. Mas não são só os alunos dos cursos técnicos profissionalizantes que ganharam prêmios em Palhoça, não. Os alunos do ensino fundamental desta escola conseguiram a nota máxima na provinha Brasil, do Ministério da Educação, que avalia a alfabetização e os conhecimentos de matemática. Consequência de um trabalho pedagógico junto à Secretaria da Educação de Acompanhamento. Também de um apoio pedagógico no material, na questão de infraestrutura também. Além das salas de informática nas escolas do ensino fundamental, outro investimento foi nas reformas, que vão continuar em 2016. Nós entendemos que o ambiente escolar, ele contribui muito no processo ensino-aprendizagem. Em decorrência das condições em que algumas escolas se encontravam, nós já fizemos, já foram executadas reformas em nove instituições. E aí